E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam bem-vindos de volta ao canal DGB E está aí então, Airport CEO, jogo esse que eu já vinha namorando há um bom tempo Desde aí da época que eu conheci o Sim Airport, eu já dei uma olhada nesse joguinho que eles estavam em desenvolvimento Levou alguns meses e essa semana aí, sem ao menos esperar, eu olhei na Steam e estava ele em fase Early Access, né? Acesso antecipado, então não pude deixar de comprar Bora lá então, criar um novo aeroporto Joguinho aqui pra quem não sabe Simulador de aeroporto Tem que construir o aeroporto do zero Até ter todas as operações funcionando certinho E cara, é um negócio difícil pra caramba Eu já joguei um pouquinho aqui pra aprender alguma coisa Vi alguns vídeos do pessoal jogando E a maioria dos vídeos que eu vi foi de pessoal de fora, né? De gringo Então resolvi aí trazer um conteúdo em português pra quem curte esse estilo de jogo também, né? O jogo só tem inglês por enquanto Mas, dá pra jogar tranquilo Aí pra quem fica me perguntando aí da onde eu sou, ó Eu moro bem por aqui, ó No sul do Brasil Santa Catarina Entre essas duas cidades aqui, ó Tubarão e Criciúma Bem por aqui, ó Pertinho da praia Confirme Airport Name Vamos chamar o aeroporto de Alfa Delta Oscar E o Iata, né? Que é um código de três letras Vai ser Delta, Alfa, Oscar Que se forma Dão Aham A logo aqui Tanto faz Ah, já que eu moro perto da praia Vamos deixar essa De coqueiro Vamos jogar no modo fácil A gente começa com 2 milhões de dólares em caixa Lembrando que a gente começa no mapa Totalmente zerado Então a gente tem que construir tudo Mas tudo mesmo, beleza? Então vamos ter um comecinho aí com 2 milhões E vamos dar o start Cara, eu tava muito ansioso pra botar as mãos nesse jogo, né? Antes deles lançarem É... Eles estavam postando alguns vídeos no YouTube E... Cara, a vontade de jogar era grande E agora nem dá pra acreditar A hora que eu vi que tava na Steam Eu pirei, né? Então vamos lá O... Não sei se vocês já viram O pessoal jogando aí Mas tem bastante informações Aqui no começo A primeira vez que A gente abre A gente fica até meio perdido Né? Tem aqui as informações De contrato Tem aqui as informações gerais As finanças As finanças Então... E pra quem quer aprender a jogar Tem aqui um manual, né? Então aqui Eu vim por aqui O... Joguei um pouquinho por aqui E a gente aprende a fazer Básico Pelo... Por essa... Por esse manual, né? O manual Então primeiramente A gente tem que construir Uma companhia, né? A gente precisa Diferente de outros jogos De simulação, né? Que... A gente contrata Aqui, ó Tem os staffs, né? Só porque a gente Contrata... A gente não contrata Os... Os caras que vão Construir as... As obras, né? Os works A gente faz Um contrato de Uma empresa, né? Que constrói Essas coisas pra nós Então aqui a gente tem Só esse contrato aqui Então tem 63 É... Trabalhadores E eu vou pagar Cada um 7 Por hora Que eles trabalharem Então vamos Fazer esse contrato Beleza? E aí agora A hora que eu precisar Construir alguma coisa É só eu vir aqui, ó E chamar A quantidade que eu quiser No máximo 63 Ou eu chamo todos Vamos aqui Dar um Deploy All E aí vai aparecer Daqui a pouco Todo mundo aqui Na nossa área de Vamos dizer que Unload Né? E aqui tem Um menu de construção Certo? Aqui a gente tem Todas as opções Pra construir Vamos voltar aqui No manual Não sei porque Que ele começa Lá embaixo Mas o primeiro Passo é fazer isso Um contrato de Contractor Né? De trabalhadores Construção E construção Tab Ó Aprendi agora Isso, ó Tab E aí a gente abre Essa aba Do lado aqui Tenha certeza Que você Tenha pelo menos Mais um Contractor Delivery Sites Deploy The Construction Crew Tá, eu tenho que Esperar chegar O pessoal aqui Pra gente Concluir Essa primeira Etapa aqui Beleza? Concluímos E a segunda Parte Do manual É construir O terminal Né? Onde a gente vai Construir As nossas Áreas de Segurança Check-in Comida Loja E tudo mais Né? Construir O terminal Né? Vamos fazer Aqui a Fundação Uma fundação Básica Ó Que tá dizendo Que é só Abrir ali Esse menu Clicar aqui Em foundation Clicar e arrastar Um tamanho Que os funcionários Vão Construir Pra mim E se eu Segurar Control E clicar Com o mesmo Item selecionado A gente Tira Desconstrói Ou então Cancela Né? Bom A gente tem De começo Esse espaço Aqui pra construir Pode não parecer Tanto Mas É grande Esse espaço Pode acreditar Vou começar Aqui um pouquinho Mais longe Daquela estrada Porque eu quero Fazer uma Uma partezinha Ali Depois De carregamento De pessoas Né? Vamos fazer um Espaço Que não Não precisa ser Tão grande Vai Um 12 por 8 E aí Eu já vou mandar Fazer também Uma estrada Aqui Ó Só pra gente Ter meio que uma Entrada mais bonitinha É Os carros Podem vir aqui Daí a gente Coloca Estação de ônibus É As paradas De estacionamento De carro Né? Embarque Desembarque Ou já Mandar Fazer também Uma porta Larga Aqui Tem essa Esse grid Bem bacana Aí Do Do próprio Jogo Quanto mais Aproxima Mais 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 grid Aparece Né? Beleza? Temos a porta Temos a fundação Os materiais Vão chegando Aqui Nessa área Aqui E os nossos Contractors Né? Os nossos Contratantes Vão Carregando E construindo Vou dar uma Aceleradinha Aqui pra eles Terminarem Isso aqui Mais rápido Pra gente Concluir Essa primeira Parte Aqui Eu não sei Porque Quando a gente Abre Vai lá Pra baixo Ó O Constructo Terminal Tá certo Agora ó Connect The public Transport System A gente Tem que Construir A infraestrutura De Parada De ônibus E car Drop Off Né? Que é o Embarque Desembarque Dos Passageiros Via carro Make sure The airport Is Opened Via Deu Aperta Aí Depois Tem que Abrir O Aeroporto Mas Eu não Vou Abrir Ainda Não Né? Está Muito Cedo Pra Abrir O Aeroporto Vamos Colocar Uma Parada De Ônibus E Vamos Colocar Uns Car Drop Off Os Dois Car Drop Off Tem Esse Sidewalk Aqui Que É Pra Eles Pros Nossos Visitantes Caminharem Né? Não Andam Pela Grama Então Precisa Ter Esse Sidewalk Beleza Vamos Deixar Aqui Na Velocidade 3 Pra Eles Construírem Ahn Ahn Ele Precisa Terminar Esse Aqui O Próximo Vai Ser Personal Walking Restriction A gente Vai Ter Que Construir A Nossa Área De Segurança Que É Onde Eles Vão Ter Que Fazer O Passar Pelo Raio X E Tal E Aí A 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 De Segurança Essa Aqui Vai Ser A A De Check In Onde As Pessoas Vão Chegar Para Comprar O Chiquete E Coisa e tal Vamos Colocar Aqui De Ladinho Assim Vai Ficar Bem Na Entrada Mesmo Colocar Dois Colocar Um Colocar Dois Já Embora Isso Aqui Não Cada Um Desse Cada Mesa De Check In Tem Dois Computadores Então Dá Para Colocar Dois Atendentes Ali Em Cada Uma Dessas Mesas Vou Deixar Uma Área Aqui Para Fazer O Banheiro E Aí Aqui Para Cima Então A Gente Faz A Nossa Área De Segurança E Embarque Vou Construir Opa Vou Construir Aqui Foundation 8 Por 16 Vai Dá Para Fazer Área De Segurança E Uma Parte Do Embarque Já Né Aí Vamos Tirar Um Pedaço Dessa Parede Ó Construíram Aqui Os Nossos Tickets Tickets Não Né Estou Acostumado Com Sim Airport Ticket Desk Aqui É O Checking Desk Né Checking Desk 1 Checking Desk 2 Vamos Construir A fila Aqui A fila Diferente Do Sim Airport A gente Clica Ali Na Opção Da Do Objeto E Ele Manda Aqui O Que A gente Pode Fazer Com Ele Build Que Construir A fila Ou Conectar Um Baggage Bay Né Agora Que Tiver O Sistema De Bagage Construir As Duas Filas Iguais Aqui Vai Ficar Um Negocinho Padrão Certo Eles Estão Construindo Aqui A Nossa Próxima Parte Como É Agora Personal Walking Restriction Open Difficultor Select Sidewalk É Aquilo Que Eu Falei Os Nossos Visitantes Né Os Nossos Passageiros Eles Não Conseguem Caminhar Na Gram Então A Gente Precisa Construir Esse Sidewalk Aqui Para Eles Andarem Estava Dizendo Ali Para Colocar Sidewalk Perto Do Parking Perto Do Bus Station Então Já Está Feito Por Isso Que Já Completou E Agora A Próxima Aqui É O Zone Restriction Né Está Dizendo Para A Gente Criar A Área De Segurança Zonas Que Somente Os Funcionários Podem Passar Que E Área De Segurança Que Precisa De Uma Área Que Vai Ter Um Acesso Restrito Para Os Passageiros Então Vamos Fazer Aqui A Security Checkpoint Ah Tá Eu Preciso Primeiro Zonear Isso Aqui Como Uma Área De Segurança Né Ó Isso Aqui Vai Ser Toda Área Que Para Entrar Eu Tenho Que Passar Pela Zona De Segurança Que Security Checkpoint Most Border Open Aqui Então Esse Aqui Vai Ficar Aqui E Aí A Gente Precisa Também Colocar Uma Saída Né Que É Essa Opção Aqui Security Area Exit Exit Vocês Podem Podem Ver Ali Que Tem A Paredinha Em Cada Lado Então Eu Vou Demolir 1 2 3 4 5 Bloco De Parede Aqui Pra Ficar Certinho Embutido Né 1 2 3 4 5 1 2 3 Aí Eles Demolindo Aqui A Gente Coloca A Saída Deles Da Área De Segurança Segurança Exit Beleza Estão Terminando Aqui A Nossa Área De Embarque A Gente Já Pode Ir Analisando Aqui O Que Mais A Gente Precisa Fazer Né Construction Agora Começou Da Onde Tava Security And Que Tá Eu Vou Esperar Terminar Essa Área De Segurança E Eu Vou Ter Que Fazer Uma Fila Também Aqui Né Build Que Aí Tá Bom Vamos Ver Como É Que Ficou Concluído Beleza Vamos Para A Próxima Área De Construção Que É O Serviço De Abastecimento Né Aircraft Fuel Service A Gente Precisa Fazer Algumas Coisinhas Aqui Para Disponibilizar Aqui O Serviço De Reabastecimento Das Aeronaves Né Uma Coisa Que Não Tinha No Sim Airport Que Não Funcionava Direito Até Tinha Lá O Caminhão Zinho Para Comprar Né Mas Não Funcionava Né Acho que Não Tinha Uma Função Específica E Aqui A Gente Tem Os Combustíveis Tem O Caminhão Que Abastece E E Ele Vai Lá No Avião Faz O Refueling Fica Bem Legal Então Aqui A Gente Precisa Estudar O Seguinte Tem Dois Tipos De Combustível Jet A1 E AVG AS 100 LL O Primeiro Aqui É Para As Aeronaves Grandes Comercial E O Segundo É Para Aeronaves Menores Que É Esse Que A Gente Vai Usar Mais No Começo Né O Serviço De Abastecimento Pode Ser Deve Ser Desbloqueado Aqui No Procurement Tab Economy Panel Um Contrato A Gente Precisa Desbloquear Esse Procedimento Aqui Mas Só Porque Para Desbloquear Os Procedimentos A Gente Precisa De Um Procurement Director Então A gente Vem Aqui Nos Funcionários E Aí A Gente Tem Os Nossos Cargos De Confiança Aqui E Eu Preciso De Um Procuramento Directors Então Vou Abrir Para Contratos E A Gente Vem Aqui E Procura Alguém Para Contratar Aqui As Qualidades Dele Logística Placement Esse Aqui Eu Não Sei O Que É A Quão Amigável Ele É Técnica E Estress Esse Aqui Custa 30 Por Hora Esse Aqui Também 30 Esse Aqui 29 Então O Preço Tá Mais Ou Menos O Mesmo Vamos Ver Quem É O Melhor Zinho Desses Aqui Acho Que É Eu Preciso De Um Aircraft Stand Que É Meio Que O Gate Do Sim Airport Small Stand Eu Já Vou Posicionar Aqui Mais Ou Menos Onde Vai Ficar O Nosso Primeiro Portão Eu Vou Colocar Dois Portões De Início Deixa Eu Ver Se Eu Já Consigo Se Eu Consigo Liberar Não Eu Preciso Esperar Eles Construírem Então Vamos Lá Meus Amiguinhos Construam Por Favor Ae Agora Sim Os Contratos Procedimentos E Procedimento De Abastecimento Isso Que Leva Seis Horas Para Desbloquear Enquanto Ele Não Desbloqueia A Gente Vai Fazendo As Outras Coisas Eu Vou Precisar Posteriormente De Um Contrato De Serviço De Abastecimento Fale Fale Depote De Depote De Arcaft Refiling Service Mas Tá Então A Gente Vai Precisar De Um Fale Depote Ah Mas Isso Só Vai Aparecer Aqui Depois Que Terminar A Pesquisa Então Vou Ter Que Esperar Essas Seis Horas Mas Eu Já Posso Ir Adiantando A Construção Da Área Que Eu Já Sei Mais Ou Menos Como É Então Vamos Lá Vamos Colocar Aqui Uma Estradinha Aqui E Aí A Gente Vai Precisar De Uma Daquelas Aqui Checkpoint O Nome Aqui É Checkpoint Mas É Um A Cancela Né Uma Daquelas Cancelas Aí Aqui A Gente Coloca Service Road Vamos Ver Pra Onde A Gente Vai Até Aqui Tá Bom Aí A Gente Coloca Aqui Nossos Serviços Que Vamos Precisar Pra Pro Abastecimento E A Gente Já Pode Até Colocar A Nossa Pista De Decolagem Vamos Colocar Mais Ou Menos Por Aqui Beleza Se Eles Vão Demorar Um Pouquinho Pra Construir Mas Não Dá Nada Aí A Gente Constrói As Taxway Aqui É Construída Pode Construir Do Tamanho Que Quiser Eu Comecei Construindo No Tamanho 3 De Largura E Ficou Um Tamanho Bom Fazer Um Pouquinho Maior Aqui Dar Um Espaço Da Pista Vou Levar Essa Taxway Nas Duas Cabeceiras Nas Duas Cabeceiras E E E Eu Coloco Mais Duas Conexões No Meio Para Caso Precisa Manobrar E Aqui A Gente Tem Fazer Essa Mesma Conexão Botar Assim Aqui Eu Poderia Puxar Até Poderia Puxar Direto Para Cá Mas Eu Vou Fazer Uma Segunda Via Aqui Somente Para Os Portões Para Ficar Um Negócio Mais Organizado Que Eu Posso Até Colocar Aqui Então A Gente Tem Aqui A Taxway Mas Isso Aqui Ainda Não É Funcional Para Essa Taxway Funcionar A Gente Precisa Fazer Os Caminhos Que O Avião Pode Percorrer Então Aqui Pode Ver Que Na Pista Já Tem Esses Pontinhos Verdes E Aqui Na Taxway A Gente Tem Que Colocar Por Onde É Possível Que O Avião Ande Então Onde Tem Esse Pontinho Verde O Avião Pode Andar O Fazer Aqui Uma Estrada No Meio Das Taxway Que A Gente Colocou E Ainda Nas Cabeceiras Da Pista A Gente Pode Colocar Um Holding Point Que É Para O Avião Vim Aqui E Caso Tiver Algum Avião No Meio Da Holding Point Que É Normal Toda Toda Cabeceira Toda Aeroporto Toda Pista Tem Esses Holding Point Então O Básico Aqui Já Tá Pronto Deixa Eu Ver Como É Que Tá Aqui A Nossa Pesquisa Falta Uma Hora Vou Acelerar O Tempo Aqui Que Aí Já Passa Rapidinho E Eu Já Posso Até Colocar Aqui Enquanto Carrega Lá Duas Coisas Checking Desk Não Boarding Desk Que É Pro Pessoal Embarcar Nos Nossos Vôos Colocar Aqui Pertinho Um Pra Cada Portão E As Cadeiras Né Pro Pessoal Aguardar Enquanto Enquanto Tiverem Esperando Aguardarem Enquanto Estiverem Esperando Essa É Boa Mas Pra Aguardarem Enquanto Não Estiver Na Hora De Embarcar Ainda Digamos Assim Bastante Cadeira Temos Temos Aqui Também Umas Leixeiras Que A Gente Pode Colocar É Bom Sempre Pra Tentar Manter O Ambiente Limpo Né Ae Perfeito E Aí Agora Eu Acho Que A Gente Já Desbloqueou Nosso Negócio De Combustível Sim Desbloqueado E Aí Agora Aparece Aqui Em Algum Lugar Aqui Fuel Então Tem O Fuel The Pot E Tem O Atachable Fuel Tank Meu Deus Do Céu É O Fuel Tank Né O Tank De Combustível Deixa Fechar Esse Painel Do Lado Então Vamos Colocar Aqui O Tank De Combustível Ele Tem Que Ser Colocado Ué Na Não Na Verdade É O Fuel Depote Né Isso Aqui É Que Vai Fazer O Nosso Armazenamento De Combustível Isso Aqui Por Si Só Já Armazena Se Não Me Engano 200 Mil Litros Ou 20 Mil Litros E Aí Caso A Gente Precise Guardar Mais Aí Tem Esses Tanques Aqui Né Que Aí Eles São Um Espaço Extra De A Gente Vai Precisar Também De Um Veículo Depote Pra Gente Ter Os Nossos Veículos Né Nossos Caminhões Tem Que Ser Guardado Em Algum Lugar Vamos Botar Aí Mais O Que Vamos Ver Lá Em Progress Tá Eles Precisam Terminar Aquilo Ali Né Aí Eu Preciso Fazer Uns Contratos Agora Aqui Em Contratos Eu Tenho Que Esperar Terminar A Construção Mas Deve Aparecer Aqui O Suppliers Um Contrato Pra A gente Comprar Combustível Então Não É Só Colocar Aquilo Ali Pronto A Gente Já Tem Combustível A Gente Precisa Contratar Uma Empresa Que Vai Vender O Combustível Pra Nós E Aí É Transportado Pelo Caminhão E Eles Trazem Aqui Pro Nosso Depósito De Combustível Vamos Dizer Assim E Aí Os Nossos Veículos Que A Gente Também Tem Que Comprar Vão Pegar Esse Combustível E Levar Ou Até As Aeronaves Ou Até As Aeronaves Vamos Levar Até As Aeronaves Não Levar Mais Aonde Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Colocar Aqui Service Road Aqui Porque Os Nossos Caminhões Vão Precisar Chegar Aqui Nessas Pistas Para Reabastecer Os Os Voos Que A Gente For Receber Eu Acho Que A Gente Já Tem O Básico Aí Pronto Praticamente Só Esperar Terminar Isso Aqui E A Gente Já Vai Ter O Básico Do Básico De Um Aeroporto Podemos Até Abrir Essa Ruma Aqui Já Esse Aqui Vamos Conectar A Este Portão Esse Aqui Vamos Conectar A Este Portão Esse Aqui Vamos Abrir Vamos Abrir Por Enquanto Não Estamos Aceitando Nenhum Voo Então Não Tem Problema Eu Abri Se Eu Não For Aceitar Voo Só Para Deixar Aberto Mesmo Vamos Lá Pessoal O que Vocês Estão Demorando Para Construir Isso Aqui Estão Aqui Porque O Negócio É Grande Mesmo Nosso Depote De Veículo Já Foi Construído E Agora O Nosso Depósito De Combustível Também Ele Aguenta 200 Mil Litros De Combustível Então O que Que A Gente Vai Precisar Agora É De Um Contrato De Combustível Né A Gente Tem Essa Empresa Que Traz 200 mil Litros Por Entrega E o Preço É 0,005 Por Litro Beleza Temos Essa Outra Aqui Que O Preço É 0,004 Por Litro Mas Ela Ela Traz 400 400 Mil Em Cada Entrega É Muito Mais Do Que A Gente Suporta Esse Aqui Também 400 Mil Por Entrega Vamos Ficar Com Essa Aqui Que É O Que A Gente Vai Precisar No Começo Se A Gente Precisar Demais Aí A Gente Faz Um Novo Contrato Beleza Agora A Gente Tem O Contrato Né Daqui A Pouco Deve Aparecer O Caminhão Aqui Trazendo Combustível Pra Cair Armazenando No Nosso Tanque E Agora Eu Preciso De Aqui Um Caminhão De Combustível Né Esse Caminhão Aqui Que Vai Até O Avião E Abastece O Avião A Gente Pode Selecionar A Quantidade Que A Gente Quer Aqui Custa 1500 Cada Mais Que A Gente Vai Ter De Começo No Máximo Dois Voos Simultâneos Olha Ali Trazendo O Nosso Combustível Ele Chega Aqui Entra Ali E Descarrega O Nosso Combustível Coisa Linda 100% Daqui A Pouco Os Caminhões Que A Gente Comprou Aqui Né Ó Em 20 Minutos Ele Já Vai Chegar Também São Dois Caminhões Desse Zero Deve Chegar A Qualquer Momento Olha Lá Esses Aqui São Os Caminhões De Ó Eles Já Vão Até Aqui Carregar Né Eles Carregam 20 Mil Litros Cada Por Vez Então Já Pegou Aqui 40 Mil De Combustível E Aí Eles Foram Para A Garagem A Hora Que Alguém Solicitar Uma Carga De Combustível Aí Eles Vem Aqui Agora Para A Gente Receber Os Nossos Voos Nós Precisamos Contratar Os Funcionários Né Acredito Que A Gente Já Tenha Completado Tudo Isso Aqui Completamos E Aí Tem Aqui As Outras Coisas Que A Gente Pode Fazer Né Aircraft E Air Air Aqui Tá Explicando Como Construir Os Portões A Gente Já Colocou E Aqui Como Construir As Taxway E Os Caminhos Que A Gente Também Já Fez Né Franchise É Pra Trazer Empresas Né Franquias Pro Nosso Aeroporto De Shoppings Ou Restaurantes Não Vamos Fazer No Momento E Tem O Convoi Belt System Esse Aqui É O Negocinho Que Quebrei A Cabeça E Ainda Não Consegui Fazer Funcionar Vamos Ver Se A Gente Consegue Resolver Esse Dilema Junto Futuramente Beleza Mas Vamos Pelo Menos Pegar Um Voo Um Contrato De Voo Pra Já Receber O Nosso Primeiro Avião No Primeiro Vídeo Né A Gente Precisa Dos Empregados Pra Trabalhar Aqui Na Área De Segurança Se Não Me Engano Precisa De Dois Ou Três Eu Acho Três Seguranças Um Dois Três Eu Vou Precisar Também De Staff Airport Staff Um Dois Três Contratar Três Por Enquanto Vamos Contratar Já Um Janitor Pra Limpar O Nossos Nossos Lugares Aqui Ramp Agente Não Precisa Service Technical Também Não E É Isso Aí Então Nós Já Temos Aí O Básico Pra Receber Os Primeiros Voos Ah Eu Não Abri O Aeroporto Ainda Vamos Em Operações Abrir Todos Os Abrir O Aeroporto Close All Security Open All Security Beleza Temos O Nosso Aeroporto Já Aberto Vamos Ver Se Já Tem Algum Contrato Aqui Ainda Não Era Pra Aparecer Aqui Já Um Contratinho Ah Já Sei Por que Não Tá Aparecendo A Gente Não Construiu A Torre De ATC ATC Tower Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Deixar Isso Pro Próximo Vídeo Porque Esse Aqui Já Passou De Meia Hora E Se For Fazer Isso Vai Demorar Mais Um Pouquinho Então Se Você Gostou E Quer Ver Mais Desse Joguinho Maravilhoso Que Eu Quero Gravar Para Vocês Não Esqueça De Deixar O Seu Gostei E O Seu Comentário E Se Inscreva No Canal Para Receber Todos Os Próximos Vídeos Beleza Ficando Por Aqui Um Forte Abraço E Falou O Obrigado.